A essência da música é o sentimento, mano Ae, olhos que enxergam Mas ao mesmo tempo não tem visão Tire a venda dos olhos e veja com o coração Deveríamos ser O olhar da liberdade Deveríamos dar as mãos Mas não damos por vaidade Nem sempre o olhar É reflexo de uma ação Que jamais a visão da inveja Vem saada o perdão Mas nem sempre é assim Sei que o que fala é ruim Mas na moral, mano, tem fruta que só tem visão pro fim Renovar o olhar é preciso para poder enxergar de forma clara A mudança que a vida lhe oferece e não tudo passa Que nem um flash que piscou, você nem viu Cadê a oportunidade? A religião já era, sumiu E ficar reclamando depois, não vai adiantar Se você é quem vacilou quando desviou o olhar e perdeu o foco E passou a enxergar tudo errado e só vê Negativismo em tudo, vista do seu lado É bem mais do que ver Não é um simples olhar Use o coração e veja a transformação Que você pode causar É bem mais do que ver Não é um simples olhar Use o coração e veja a transformação Que você pode causar Enxergamos maldade em quem governa É óbvio Mas olhamos com mais maldade contra os ossos Tudo errado Mas contra nós não faz sentido O olhar culminante tem que ser contra o opressor Não contra o oprimido Em cada rosto triste vejo o meu povo humilde sofrendo Imagem fosca com o poder que finge que não tá vendo Vai vendo Vejo também a visão da esperança O amor que abastece a terra no olhar da minha criança Que emana paz mesmo em dia de luta Que alimenta a alma mesmo que ela seja bruta Hey! Chega eu não aguento mais Tanta alienação Bora de transformação e olhar com revolução E mudar a visão que destrói a nação Botar a cara pra bater mesmo que a resposta seja o não Então, qual vai ser a sua posição? Vai continuar enxergando com os olhos ou vai ver o coração?